Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo do canal, se você não for inscrito, já se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like aí mano, que é muito importante, vai tá ajudando o canal aí E vai tá também dizendo que você gostou do vídeo né mano, e se liga mano, ó, saiu aí um novo mini update aqui no WikiWizard E veio novas poções, e como vocês podem ver, veio esse caldeirãozinho aqui também ó, que eu tava olhando aqui e achei bem da hora E eu vou tá mostrando tudo pra vocês ó, primeiro mano, veio 11 poções aqui, eu olhei aqui num livro né mano, e veio 11 poções, e eu já descobri 6 mano E se você quiser saber as outras poções depois, eu vou tá mostrando outro vídeo depois mano, então é bom você se inscrever aí no canal e deixar o sininho aí mano Porque, ativar o sininho né, porque você vai tá aí por dentro de tudo que acontece nesse jogo mano E sim bora mano, vamos começar aqui ó, primeiro vamos vir aqui no shop, vamos vir aqui no shop, e se liga, parece que pelo jeito, veio esse novo caldeirão aqui ó É Viu Fishbowl mano ó, limited edition, quer dizer que é uma edição limitada, se você vir aqui no começo, ele vai tá aqui mostrando 14 dias left Ou seja, eu acho que ele só vai ficar aqui 14 dias mano, e vamos sim bora mano, vamos olhar as outras coisas aqui ó E os caldeirão novo que eu digo que veio mano, foi esse daqui ó, que é de graça, você simplesmente só precisa equipar ele e já era ó Você só precisa chegar e equipar mano ó, talvez você precise pegar, é, ter algum certo nível Se você precisar de ir certo nível, você vai ter que fazer algumas poções aí, pra elevar seu nível e ficar de boa mano aí Agora vamos ver aqui mano, essas novas poções que devem vir muito da hora E o cara que tava falando comigo, eu não vi nem o que foi mano, ó, vamos ver Me dá a poção de voar, vou dar pra olhar uma poção de voar mano ó, vou ajeitar ele né mano, vou ajeitar ó Toma aqui, e aqui também um passarinhozinho pronto Essa aqui mano, é uma das melhores poções de voar, que ela é muito, muito rápida mano ó Aqui ó, boa sorte amigão, pode ir lá E vamos sim bora mano, vamos pra essas novas poções aí Primeiro vamos começar aqui ó, com essa poção, que você vai botar a caveirinha E aqui ó, o EGG Kennel mano ó, colocou e se liga no que vai transformar isso aqui ó Vamos lá, vamos lá, boa Vamos virar aqui, deixa eu ver o que vai acontecer Vou chocar isso aqui Oxi, é o motoqueiro fantasma Não mano, eu virei aqui uma caveira aqui, só que bem mais radical, bem legal mesmo ó Com as correntonas aqui ó, no braço né mano, como se fosse algum preso E com um olhar aqui ó, de sanguinário mano, de coisa da hora mano ó Ó, se liga nessa luz saindo do olho Bem legalzinho, bem top né mano ó, bem top, gostei dessa poção Então vamos pra próxima né mano, vamos resetar aqui Boa, boa E agora vamos tirar isso aqui E se liga mano, você vai precisar de novo da caveirinha E também agora, vamos botar esse disco bom aqui ó, que deve ser muito top ó Vamos lá, vamos ver o que é que sai disco né Uma caveira com um disco de dança Vamos ver o que é que vai sair daqui Vou utilizar já E... Cadê? E mano ó, não apareceu Mas vamos resetar aqui de novo Essa poção mano, ela tá bugando galera, tá bugando Que eu usei, a primeira vez que eu usei ela também, ela bugou mano ó Mas vamos usar aqui de novo, talvez dê certo né E mano ó, não tá dando Mas você pode usar ela tranquilo mano Que vai sair algum, vai ficar um tipo aqui ó Alguma coisa aqui de disco aqui na sua cabeça, de música Vai ser bem da hora mano Então usa essa poção aí Que meu jogo tá meio bugado aqui mano E pra não demorar muito pra trazer outras poções Pra trazer essas novas poções né mano Eu não vou resetar aqui Vamos lá, vamos pra próxima então Você vai precisar do milho ó, do milho E... Se você não tiver o milho mano, é só ir lá no labirinto E conseguir ele Tem vídeo aí no meu canal como é que pega E simbora mano, simbora Você vai precisar do Paul Noodle É do Paul Noodle mano? É mano, isso mesmo Você vai precisar do Paul Noodle aqui ó Que é esse daqui Que é esse bambu né E também aqui do milho E vamos colocar aqui e vamos ver o que é que vai transformar isso aqui Deve dar uma poção bem da hora Já que é um... Um bambu né mano, um Paul Noodle Com aqui ó, um milho Vamos ver aqui o que é que vai acontecer mano Vamos ver o que é que vai acontecer E também mano, lembrando que saiu aqui ó É aquele coisa de Halloween que tava aqui ó E eu gosto muito mais desse jogo Do jeito que tá o mapa né mano Que fica bem mais claro, bem mais da hora E se liga mano, virei aqui ó Os braços viram aqui milho mano Simplesmente virou milho Oxi Ó quando eu corro Os cotovelos de milho saem mano ó Ó que da hora isso aqui Muito top mano Vamos vir aqui agora Voltar aqui no caldeirão de novo E vamos fazer aqui Mais poções mano E uma poção nova aqui Que eu gostei Que eu achei bem da hora também É mano Você colocar aqui ó O... O Roney O Roney mano Com o feijão mano Isso mesmo O Roney com o feijão Uma nova poção aí Vamos ver o que é que vai transformar E o que é que você quer aqui maluco Sai 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 daqui velho Sai O Roney com o feijão E vamos ver o que é que vai transformar isso aqui velho Deixa eu ver Oxi É uma xícara de chá velho Como assim? Ó uma xícara de chá mesmo É de chá ou é de café mano Não é de chocolate quente Eu não sei mano Mas É mais uma poção bem da hora E vamos usar outra aqui mano Vamos usar outra Vamos teleportar aqui pro caldeirão E essa outra poção mano É bem da hora ó Vamos vir aqui Ó o cara transformou uma poção pra mim tomar Mas eu não vou tomar agora mano Vamos utilizar aqui ó Os beans Os beans né Que é o feijão E A latinha das bruxas ó Você vai juntar duas latas aqui Uma de feijão e outra de De guaraná aqui De bruxa Sei lá o que é isso mano E também Você vai precisar da granada mano É uma das melhores poções aí Que eu achei mano Que eu gostei Achei bem da hora aí ó E vamos usar ela aqui E se liga no que vai acontecer mano ó Ó Simplesmente parece que eu tô vomitando Só que eu tô vomitando Bombas explosivas mano Ó se liga Cadê 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 Vamos espalhar pro todo o mapa agora ó Se liga Se liga se liga Cadê 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 Tá demorando um pouquinho Mas já já Ó e pronto Comecei a vomitar E é bem da hora ó mano Sai explodindo tudo aí mano Com esse vomito Explosivo Bem da hora Vamos voltar aqui agora Pro nosso caldeirão Boa Vamos resetar E vamos fazer uma também mano Que se eu não me engano É o seguinte Que se eu não me lembro mano É a seguinte coisa mano Você vai precisar aqui do Do corn né mano ó Com o ponoodle Você vai fazer a mesma coisa ó Essa aqui ó O ponoodle O corn aqui Que é o O milho né E você vai colocar aqui A patinha de girafa mano Ó e vamos ver aqui O que é que vai transformar É uma nova poção também E vamos ver aqui ó É alguma coisa de legs mano Então é alguma coisa de calça Ó Pernas de milho Só que pensa N umas perninhas feias mano Ó Pensa N umas perninhas feias Que é isso hein mano Você tá doido Que poção louca é essa mano Meu Deus mano Que que é isso velho Ó Bem legal E também mano Tem novas poções aí Que saíram Só que é Eu não descobri ainda Tem mais umas 5 Eu acho Que eu não descobri ainda E eu vou tá procurando aí Descobrir E trazer depois Pra você Então é muito importante Você se inscrever no canal aí Pra não perder nada mano Não perder nada Isso é muito top mano Ó E se liga mano Essas poçõezinhas aí É Veio muito daorinhas mano Mas eles poderiam ter Adicionado mais coisas aqui E deixa eu ver aqui mano Que se eu não me engano Tem mais uma poção Deixa eu ver se eu consigo aqui Descobrir Qual é É mano Pelo jeito É Eu só consigo descobrir Essas daí E tem mais 5 ainda aí Pra descobrir depois Que essas novas poções aí Veio bem daorinha mano Gostei bastante E Pra mim Uma das melhores Foi a do vômito E também A do A do qual mesmo mano Nossa Me esqueci aqui Ah sim A do Do cara lá com Eu vou usar aqui ó Vou usar aqui pra vocês verem Essa daqui ó Um dead Mais essa daqui Mais o Gostei muito dessa poção também Porque eu achei bem Bem legal mano Se liga aqui ó Gostei Achei bem legal ó Servir aqui um negócio Bem interessante Então o vídeo de hoje É isso aí mano Peço que se inscreva aí no canal Ative o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo É nóis Tamo junto Valeu e fui